Já me conhece, a gente sabe quem eu sou, eu sou o gajo que manda os emails, basicamente esse é o meu papel na net.com, eu mando emails e eu sou o backup das apresentações, portanto quando não tem ninguém a apresentar, nem eu Preciso de jogadores pra agosto, já falou, 25 de agosto, tem um outro seu, portanto dia 25 temos uma apresentação sobre Node.js e a outra que vai ser apresentada por um de vocês, certo? Ou eu venho cá falar dia dos 8, de novo, a mesma sessão, só que com outra linguagem Eu trabalho com o Windows 8 agora, só o que eu vejo nos últimos 8 meses, quase todos os dias E pronto, é natural, vocês vão me encontrar em alguns eventos agora nos próximos dias, também falar sobre o Windows 8 E o que eu preparei pra essa sessão é mais ou menos um resumo desses 3 dias de eventos em 1 hora e meia Para tentar construir uma aplicação rapidinho, em 1 hora e meia, certo? Claro que, ao usar alguns pedaços de código, mais ou menos, já pronto, mas pelo menos Vou tentar ver como é que é a experiência de desenvolvimento de uma aplicação Essa sessão está aqui em duas partes, em primeiro lugar, muito rapidamente Eu acho que vocês já devem ter dado uma vista de ordem no Windows 8 Quem aqui já instalou o Windows 8, ou já viu, ou já usou Tanto bastante gente, quase todo mundo Prometo que eu vou encerrar tudo É só pra vermos algumas particularidades das aplicações de metas E aquilo que é diferente daquilo que nós estamos acostumados com o Windows 7 E aí sim, pode, 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 vamos desenvolver algumas funcionalidades de uma aplicação do Windows 8 Então, cada vez que eu faço essa sessão, já é a terceira vez É uma versão diferente ainda, tem dados sortes E agora, estamos na versão release preview Essa é a versão que eu tenho instalada aqui no meu PC Em agosto, vai sair uma versão para quem tem a MST Vai conseguir fazer a tal onda da versão que é já oficial É o que eles consideram que a versão oficial Em outubro, está mesmo em todo lado Chegar na Hortem, eu compro o Windows 8 em outubro Em agosto, a partir de agosto, em MST Certo? Mas, em princípio, já é a versão final É Você já, quem já viu o Windows 8 já percebeu que são aplicações bastante diferentes Ocupou o empreiteiro Tem uma série de princípios de design É bem diferente Foi feito para diferentes positivos Vou usar a mesma aplicação no PC Eu tenho em casa No portátil No tablet E, quem sabe daqui a pouco, no Windows Phone 8 Vamos lá ver Já sabemos que vamos poder reutilizar Um código Um pedaço de código Um bom dispositivo O que mais podemos reutilizar Vamos descobrir aí Mas a ideia é que uma mesma aplicação Funcione em diferentes dispositivos Em diferentes formatos Em diferentes tamanhos Em diferentes tamanhos Então Hardware 1 e 2 8 Esse é o StartScreen Esse é o StartScreen Esse é o menu Esse é o 1 e 2 8 Já viram? Posso A ideia é sempre andar na horizontal Certo? Sempre pensar no tablet Tirar aqui Será pensar que nós estamos sempre com o tablet E se estivermos com o desktop Pronto Vamos usar o rápido Mas Funciona assim Dessa forma Entrei em uma aplicação A aplicação ocupa o ecrã inteiro E não tem aqui né Bordas do ecrã De janela Não tem botão de fechar Não tem nada disso Não tem menus Não tem controlo assim As funcionalidades das aplicações As funções da aplicação estão aqui Mas estão escolhidas Se eu quero acender uma funcionalidade Eu com alguns gestos né Posso Chamar os menus De cima ou de baixo Não tem aqui um Que vai ser com o contorno Mas com o rato Vou usar direito do rato E consigo aceder O menu da aplicação Vamos dizer assim É o que eles chamam de Application Bars As Application Bars Tem todos os comandos Que eu posso aceder dentro de uma aplicação Então é normal Uma aplicação Ter um botão direito Tabs em cima Ou secções Ou modos da aplicação Lá de cima E em baixo Comandos da aplicação Do lado direito Do lado esquerdo Alguns comandos Os comandos estão sempre alinhados De um lado e do outro Que é para nós acedermos Com as duas mãos Quando tens dois ecrãs Como é que essas barras funcionam? Quando tens como é? Dois ecrãs Dual screen Dual screen Como é que elas vão funcionar? Essas barras vão fazer só aparecer As opções só de um lado Ou? Fazer que tenham dois monitores? Sim, está a trabalhar com dois monitores ao mesmo tempo Certo A aplicação assistente para os dois ecrãs Não Essa é a interface métrica Certo? E esse é o meu ambiente desktop Que é o parecido com o meu set Então Se eu tenho dois monitores Um deles eu posso escolher qual é Fica com essa parte do métro A outra fica com a parte desktop Se eu tivesse cinco monitores Se eu tivesse cinco monitores Quatro figas com desktop Um figa com metro Um metro de som deles Sempre Por isso Tem aqui É a forma com que nós acendemos as nossas Application barras Eu aqui A qualquer momento Posso puxar aqui uma barra ao lado Que faz parte dos termos operativos Não faz parte da aplicação Mas assim que a aplicação consegue responder aos eventos que essa barra dispara Então Eu agora se quiser fazer uma pesquisa Posso fazer uma pesquisa dentro da aplicação que eu estou a ver agora Se eu quiser partilhar o que eu estou a ver nesse momento no ecrã Eu vou partilhar E apesar dessa barra ser do Windows Essa aplicação é que vai responder Vai dizer o que é que nós vamos partilhar Eu posso aqui ver as configurações Que são as configurações dessa aplicação que eu estou a ver nesse momento Portanto É uma barra contextual Que cada aplicação pode responder e pode usar Então Eu aqui estou esperando de ver as configurações da temperatura Certo? O que mais que nós temos? Cada quadrado que nós vemos aqui E o cada retângulo Representa uma aplicação diferente Ou representa um atalho para alguma coisa dentro da aplicação Certo? Então eu aqui Quando eu entro, por exemplo, nessa aplicação Estou mesmo a entrar nessa aplicação É um atalho para essa aplicação Já está? Tudo bem Quando eu venho aqui na temperatura, a mesma coisa Mas imagine que eu quero acompanhar a temperatura de vários sítios E eu quero, por exemplo, aqui ver a temperatura das bermudas Está lá Tudo bem São diferentes temperaturas Mas eu agora, se calhar, é uma temperatura que eu quero acompanhar com alguma frequência Então eu posso, por exemplo, fazer um ping Está lá dentro de baixo Pode ser o Hamilton E agora No meu Start Cleanup Eu continuo a ter Aqui a temperatura do que eu estava acompanhando Que é o Spool E agora Tenho aqui Uma outra Tile Que basicamente é um atalho É um deep link Vamos chamar assim Para aquela temperatura que eu estava vendo aqui no momento Quando eu clico Eu vou direto para Hamilton Mas se eu voltar E aceder a aplicação pelo site normal Eu vou para o site normal Certo? Se quiser ter as duas ao pé uma da outra Está para gastar Tudo isso aqui é Nós conseguimos organizar Ou podemos organizar para onde quisermos Podemos criar novos grupos Não há problema nenhum O que nós podemos fazer Um dos recursos que nós temos aqui É o Zoom Semantic Então eu aqui Tenho até poucas aplicações Como os meus Se calhar um utilizador normal Vai ter aqui Centenas de aplicações E vai ter Vai ficar aqui Alguns segundos A conseguir achar a aplicação Que ele gostaria O que nós temos aqui É o Zoom Semantic Que nós podemos Afastar um bocado E ver aqui em forma de grupos E depois ir diretamente Para o grupo que nós queremos Então Se eu quero ir para aquele grupo Posso vir para cá diretamente Posso tirar Desinstalar uma aplicação Posso me arrepender Não quero acompanhar Arremoto mais Pronto Sai daqui Podemos controlar tudo aquilo Que aparece aqui Posso dizer assim Olha esse aqui Eu gostaria de ver De forma menorzita Quadrada Essa aqui também quadrada Ou então Essa daqui Eu gostaria de ver maior Nós podemos Definir se queremos ver em quadrada A menos que a aplicação Não suporta Algumas aplicações Não suportam Um detalhe Ou só suporta quadrada Então E aqui Com o Zoom Semantic Isso também Funciona com gestos né Posso também Reorganizar os meus grupos Da forma como eu achar melhor Certo E agora Tem grupos Tem aqui Produtos Reorganizados E também posso Renomear aqui um grupo Já está Tem um grupo Nada especial Certo É um novo tipo de aplicação São essas aplicações Que ocupam o webnet todo E essas são as aplicações que eles chamam Metro Que nós podemos mudar essas aplicações Todo o resto Continua a funcionar igual Então se eu tinha aplicações da VPS Normal Elas vão ocorrer Aqui Como eu estou ocorrendo aqui o Visual Studio Estou ocorrendo aqui o PowerPoint Certo Não há Tudo aquilo que funcionava no Windows 7 Quando se eu funcionar E funciona da mesma forma Eu não preciso programar nada de frente Eu funcionava no Windows 8 Mas eu posso querer fazer aplicações diferentes Fazer essas aplicações novas e métricas E aí a forma de programar É que está sendo diferente É o que nós vamos ver hoje Sim? Mais ou menos Ok Então Nós temos uma série de controlos Desenvolvidos especialmente Para essas aplicações Controlos A maioria deles Muito semelhantes Àquilo que nós temos em aplicações no Windows web Certo? Como vox, caixa de texto Tudo aqui Os controlos assim se calhar mais diferentes São esses que nós costumamos ver em telefone Para ligar e desligar coisas Esses daqui Para fazer a avaliação de alguma coisa E Talvez esse Que é uma espécie de uma progressiva Mas é um anel que fica agiar Nós não sabemos exatamente O término daquilo É só uma coisa agiar Para distrair o utilizador Enquanto alguma coisa está acontecendo Certo? Enquanto o office é um da outra Alguma coisa São os controlos que nós vamos usar Todos eles podem ser personalizados E aplicados os estilos E depois eles ficam CSS Ou se for Eles podem ficar completamente diferentes Mas a funcionalidade é sempre igual Permitir mostrar itens abrir Fechar Pergunta? Não? Ok Então Como eu disse Tudo aquilo que fazíamos antes no Windows 7 Continua a funcionar Normal C++ C-sharp .NET 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 Tudo aquilo continua normal E agora? Eu tenho um novo conjunto de APIs Só para aquelas aplicações Método Certo? Então eles fizeram uma série de Essa caixa Com esses APIs que nós vamos usar Sempre que nós quisermos interagir Com os campos coletivos Interagir Mostrar um ecranho diferente Imprimir alguma coisa Abrir a câmera para tirar uma foto Ou um vídeo Tudo o que nós quisermos falar Com os campos coletivos Vamos passar por esse quadrado aqui E nós Não vamos falar de elétrica Estão criativo De preferência nunca Existem algumas Existem algumas situações Em alguns casos Que temos que fazer isso Mas finalmente Eles conseguiram colocar aqui Quase tudo o que nós precisamos Então Podemos desenvolver aplicações Em diferentes linguagens A interface gráfica Pode ser em xaml Ou pode ser em html Posso escolher Se eu estou acostumado com o xaml Tudo bem Se eu prefiro html Também consigo escolher Depois O coli mesmo Nós vamos implementar Ou c-charpvb Ou c++ Sem interface em xaml O coli c-charpvb Ou c++ Sem interface em html Já escrito Certo? No fundo Independente da linguagem Que eu estou a usar Nós vamos sempre estar A falar com Essas APIs aqui Por isso não A linguagem Não é muito importante É mais a linguagem Que nós Gostamos mais de trabalhar Agora, agora Existem ligeiras diferenças De coisas que existem No javascript Que não existem no xaml In disperso Mas na versão final O que eles prometem É que vai ser exatamente igual Sempre que Tudo que for possível Fazer de um lado Vai ser possível fazer do outro Mais ou menos O que eles criaram agora Junto com o .NET 4.6 Foi uma coisa que é O Portable Library Que é uma class library portável Que nós conseguimos escolher Os primórios Essa partilhamos Podemos dizer Eu quero suportar o IRT E outras coisas Essa partilha Uma o IRT É que não Aquilo que for nativo No IRT Eu só uso mesmo no IRT E o contrário Também é verdade Se eu tenho uma class library Feita com o .NET 4 De feita normal Eu não uso em uma aplicação métrica Então Existem algumas pequenas diferenças Que entre uma linguagem e outra Agora Mas na versão final Vai estar paridade Com as funcionalidades O que é possível fazer Que também é interessante Nós conseguimos fazer Componentes em C-sharp ONC++ ONV também E pousar a partir do Javascript Isso também é uma coisa interessante Então Mesmo que eu queira Que eu decida Fazer a aplicação em Javascript Html Eu posso ter partes Da aplicação feitas em C-sharp Ou porque eu quero Retrover de código Ou porque eu tenho uma pessoa Que sabe C-sharp na equipe E quero aproveitar dessa pessoa Então O Javascript consegue Chamar o C-sharp Ao contrário não Mas o Javascript consegue Eu consigo fazer Uma class library E a partir do Javascript Chamar o C-sharp Sim Pergunta Sim Pergunta Bruno Consegue 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 Simular os pedidos C-sharp Para dentro Javascript Mais ou menos Nós não controlamos isso Certo? O que nós fazemos É um componente em C-sharp Depois Dizemos que Aquele componente É um componente Que chama-se E uma casca toda Em ponto Para que o Javascript Consiga chegar lá Ele tem uma interface toda Que a gente chama de Projections E as Projections Permitem fazer isso Se nós passamos O Aqbeck Nós somos bem Nós a que executamos Quando ele se encarrega De chamar Aqbeck Quando nós chamamos Ou seja Nós chamamos a partir do C-sharp Aqbeck Passa por essa Projection Tinha que executar aquilo Mas Eu percebi o que está a dizer O que está a dizer É se Se nós executarmos Aqbeck No fundo estamos a chamar A Javascript de alguma forma É verdade Ele não tiver a fazer O registro da Aqbeck Sim, é verdade Não conseguimos A partir de nós Isso Mas é verdade Então Se eu quisesse hoje Vocês precisaram fazer isso Falar com Uma parte do sistema operativo No Windows 7 Normal Que não exista Nada pronto no WTF Nós usamos códigos assim Certo? Já usaram coisas assim De certeza alguma vez na vida Né? E é normal Isso Também vamos continuar a usar No Windows 8 Se quisermos fazer aplicações Por exemplo No Windows Phone do WTF Porque é assim Essa é a forma De nós falarmos com o hardware Ou com o sistema operativo Quando o WTF não oferece o que nós queremos Certo? Esse é o Platform Home Sim? Passo? Pronto Eles tentaram diminuir As chances de nós precisarmos Fazer esse tipo de coisa E criar essas APIs novas Então Claro que teria mais código Que para isso se considerar Seria o equivalente No Metro Então quando eu estou em uma aplicação Metro E quero acender por exemplo A câmera É mais ou menos isso que eu faço Então Estancia uma classe Responsável pela câmera Defina propriedades Proporções E coisas assim Peço para me tirar a foto Para começar a gravar o vídeo E a partir dele E a partir dele recebendo uma referência Para um ficheiro Esse ficheiro tem lá a foto Ou tem mesmo o pico E eu gravo o ficheiro Ou mando para alguém Faço o que quiser Mas o objetivo disso aqui Só vemos com Que é ser chato Certo? Quando olhamos para aquilo Não é nada de esquisito Tem uma classe que nós não conhecíamos Tudo bem Ela tem propriedades que não conhecíamos antes Mas já percebemos como é que é a ideia É muito mais fácil do que o slide anterior Não sei como vocês concordam Sim? Pronto Tem aqui uma palavra diferente Que é o async E o await Isso é um bocadinho diferente Tudo bem? Mas é fácil isso Em 5 minutos Aprendemos como é que isso funciona Mas o importante é que isso aqui é sechado O mais interessante disso aqui É que na verdade Nada disso é mesmo do sechado Ou seja A linguagem é sechado Tudo bem Mas as classes não pertencem ao .NET As classes pertencem mesmo Aquele quadrado que é o Windows Huntime Então isso aqui Na verdade Na verdade estamos a chamar uma API do Windows Huntime E pra nós é como se fosse um objeto Estamos a chamar methods Mas na verdade Na verdade Ele está Alguém aqui por trás Está a gerar todo aquele platforming Google pra nós E não temos que fazer isso Certo? É só para vermos como possível Aqui E se eu quisesse fazer em JavaScript Também Era praticamente igual Certo? A sintaxe é ligeiramente diferente Mas é o mesmo objeto Os mesmos métodos Tudo Muito, muito semelhante Sim? Pergunta? Não? Passo? Preferem em JavaScript ou C Sharp agora? JavaScript Para quem ainda não é JavaScript? Minoria Minoria Três ou quatro pessoas? Tá bem É Então Estão na situação certa Vamos ver aqui O exemplo simples Para mostrar aqui duas características Então eu tenho essa aplicação E o objetivo dela é tirar uma foto Só isso Então eu aqui nesse botão Tem o mesmo código Que vocês viram no meu slide Para tirar uma foto Então quando eu clico aqui Para tirar uma foto E o que acontece é Olha, eu não posso usar a câmera Porque não tenho permissão Para usar a câmera Então basicamente Essa é uma das características das aplicações métricas Tem que dizer O que é que eu utilizo Certo? Então Eu aqui Quando vou nessa aplicação Chego Nas aplicações Nós temos aqui uma coisa Que é o tal Application manifest E aqui tem tudo aquilo Que nossa aplicação precisa E nós vamos dizer Eu uso câmera Eu uso internet Eu uso microfone Tudo aquilo que eu uso Em termos de hardware E recursos do centro antigo Então Eu aqui Tenho uma série de propriedades Nós vamos já navegar um bocadinho Mais para frente Mas o que eu estou interessado aqui É nas capabilities Nessa parte aqui Isso aqui Nós temos que declarar O que é que nós vamos usar Nesse momento eu só digo Que uso internet Isso é default Quando nós queremos um projeto Ele assume que toda aplicação Vai sempre usar a internet Para buscar alguma informação Em algum lado Mas Eu agora preciso dizer Que vou usar webcam Então É simples assim Eu agora já consigo usar webcam Se utilizar Não preciso deixar Claro Mas pelo menos Eu estou a ser transparente Quando eu publicar a minha aplicação Na loja da Microsoft Vai ficar lá Olha a aplicação Preciso de internet Preciso de câmera Sim É a apresentação Da nossa aplicação Nós temos outras coisas Eu preciso aceder O MyDocument Eu preciso aceder As fotografias Nós dizemos O que é que nós precisamos fazer Então eu agora Quando executar essa aplicação Ele pronto Compila Eu faço o deploy E agora Eu vou tentar tirar a foto E ele agora Já não dá aquele erro Mas pronto Sempre pergunta para o utilizador E ele sempre pode dizer que não Ele pode sempre negar Eu acesso a câmera E aí não é hipótese Então Agora permite a câmera Pronto Podemos tirar aqui Uma foto do tablet Da HP Tá aqui Certo Já está Pegamos as proporções E Já está A foto Então Aquele ecrã que nós vimos É uma ecrã No sistema Não é nosso Assim que nós chamamos a rotina Ele dispara o novo ecrã Sim Essa permissão persiste Ou seja Cada vez que eu quiser pegar uma foto Eu tentar responder Não Olha lá Vou tirar aqui Já está Ou seja É a primeira vez que nós corremos a aplicação depois de instalar Ele agora Só voltaria a perguntar se eu desinstalasse a aplicação e voltasse a instalar de novo Então É só a primeira vez É Então Só para vermos aqui Como é que funciona a câmera O código É exatamente aquilo que nós vimos no No slide Tá aqui Instanciei esse reclasse Chama-se a rotina A partir desse momento aqui Nós vamos parar naquele ecrã Que faz parte do seu operativo E ficamos à espera Até que ele tire a foto E dê o ok Quando ele dá o ok Nós acendamos o cheiro Certo? Essas palavrinhas A wait e a sim É bastante É um recurso novo do .NET 4.0.0 Não é propriamente do .NET Qualquer Qualquer aplicação do .NET 4.0.0.0 Eu posso usar isso Então basicamente é o seguinte Tudo aquilo que nós fazemos no Quase tudo 99% daquilo que nós fazemos no Windows 8 É assíncrona Eles fizeram isso para que As aplicações não fiquem paradas Eles querem resposta rápida Certo? O tirador carrega em alguma coisa Aquilo responde, carrega, sai Aquilo está sempre a obedecer ao tirador mesmo na hora Então Todas as APIs que eles fizeram são assíncronas Então O que que acontece tipicamente numa função assíncrona Quando eu quero chamar? Tem que chamar a função Ela vai executar aquilo numa thread separada E algum dia ela vai terminar E vai devolver E vai chamar uma função minha Para avisar que aquilo acabou Ou vai disparar num evento Então tipicamente O que nós temos que fazer É chamar a função assíncrona E passar uma função nossa Para que ela chame essa função nossa Para avisar que não acabou Certo? Tipicamente é isso É a nossa callback Eles inventaram isso Para que não sejamos nós a escrever a callback Mas seja o compilador a escrever a callback Então Quando nós colocamos aqui Mas tudo isso Estamos a fazer de forma assíncrona Mesmo E o ecrano está a ficar congelado Sempre Nessa cidade Sim Interrompa qualquer hora hein Por favor Ok Mais coisas Outra característica Interessante das aplicações Metro E só Tudo que eu estou a falar agora É só para Metro O resto continua Funcionando nada nulo As aplicações funcionam mais ou menos Como as aplicações que temos hoje no telemóvel Ou seja Cada aplicação que funciona em uma caixinha fechada Tem os seus dados A sua informação persiste Mas uma aplicação interfere com a outra Eu não consigo apagar os dados de uma outra Ou buscar os dados diretamente de uma outra Eu sempre depende de alguma coisa Ou que o sistema criativo ofereça Ou um serviço na internet Então se eu tenho duas aplicações no mesmo PC E eu quero que elas se comuniquem O Windows 8 O método não permite Eu não consigo duas aplicações falarem diretamente Eu tenho aqui Falar com um serviço na hora Essa outra aplicação fala com um serviço na hora E através do serviço elas conseguem se comunicar Mas dentro do próprio PC Não E eu não consigo também aceder os dados diretamente de uma aplicação Eu não consigo apagar os dados nem nada disso Funciona em uma caixa fechada E claro Uma aplicação também nunca vai conseguir Estruir o nosso computador ou formatar a máquina Nada disso A aplicação funciona em uma sandbox Para proteger Justamente Então A ideia é que o utilizador possa instalar qualquer aplicação E nunca vai ter problema De perder coisas A aplicação destruiu os contatos Ou destruiu alguma coisa Nada disso Cada aplicação tem Funciona em uma caixinha E depois O seu operativo oferece algumas APIs Para que nós consigamos De alguma forma Transmitir dados de um lado para o outro E usar os recursos que temos Outra coisa interessante É o ciclo de vida das aplicações Método Então No Windows 7 estamos acostumados a abrir 3, 4 instancias do Visual Studio Mais o Word Mais o PowerPoint E eles ficam abertos a ocupar memória E o Word se calhar está a fazer qualquer coisa E o Visual Studio está a compilar Enquanto vamos sair E temos várias aplicações de correr ao mesmo tempo Mesmo Aqui no método não Eu só tipicamente vou ter uma aplicação de correr por vezes Então Se eu estou aqui E estou aqui nessa aplicação da temperatura Essa aplicação que está a correr E toda a tensão que está voltada para ela É uma aplicação método que está a correr Tem toda a prioridade Sair da aplicação E vou para uma outra Por exemplo Para a loja Nesse momento A aplicação que está recebendo a tensão É a loja E a outra está mesmo a dormir Ou seja Ela não está a fazer nada Não está a gastar bateria Não está a processar nenhuma informação Ela simplesmente está em pausa O Windows foi lá E carregou no botão pausa Então Imagina que o lado tivesse A fazer um for E a gravar registro Linhas no ficheiro Eu parei No meio daquele for E estou ali parado Não estou a fazer nada Não estou a gravar Não estou a fazer nada Não estou a gravar Não perdi nenhuma informação de estado Tanto continuo As variáveis continuam em memória A aplicação continua em memória Ela não está a mais fazer nada Ou seja Eu só tenho uma aplicação por vezes a correr Metro Sim? Cai Você vai fazer uma correira de música Uma aplicação de encolho de vídeo Exatamente Então Sim e não Uma aplicação de música No caso de música existe mesmo uma exceção Para áudio Em que eles tem um extremo de áudio Que eu posso abrir E aquilo fica a correr a música Eu saio e a música continua A aplicação fica em pausa A parte de extremo de música continua Encode indivíduo Aí já é um problema Porque eu consigo fazer Mas eu tenho que estar olhando para a aplicação Certo? Enquanto eu estou olhando para a aplicação Ela pode fazer o que ela quiser Ela pode processar tudo Se eu saio da aplicação Ela vai dormir E aí o encoding parou Quando eu voltar O encoding continua Não seria uma aplicação ideal para a métrica Nesse caso Para a música sim Não há background services Pronto Há background services Mas eles são muito, muito limitados No tempo que eles podem executar Então por exemplo Um background service Consegue executar durante dois segundos Depois tem que parar Porque eles querem O objetivo disso Principalmente é Economizar bateria Certo? Então eles querem ter Um tablet que dure dois dias Três dias Por isso Se nós tivermos sempre background services A correr o tempo todo Não dá Nós conseguimos Ter background services Eles correm um bocadinho Dormem um bocado Correm mais um bocadinho Dormem um bocado Mais um desforço Assim não está a correr mesmo Mas eu nunca vou ter uma aplicação metro A correr o tempo inteiro Nunca, nunca, nunca A não ser o Skype Que é outra história O Skype é uma aplicação especial E eles vão abrir uma exceção para o Skype Mas por exemplo Você vê uma aplicação que desinconiza O Google Reader Offline Sim Se tu vais buscar dois mil posts Já viste dois segundos não dá Se estamos a olhar para a aplicação Ela pode sincronizar os posts que quisermos Se sairmos da aplicação Ela vai diminuir E o que nós podemos De vez em quando O melhor é que tens a aplicação Correr em background Tu vai buscar tudo E tu quando queres ver Vês Dorme E tu diz assim É sincroniza tantas e tantas horas É como a aplicação do e-mail Nós temos a aplicação do e-mail É Aqui está a fazer Mas eu disse offline Sem net Tu não tens net Queres uma aplicação Descarregue dois mil posts do Google Reader Certo E que não quer Eu não quero estar preocupado A ver a aplicação Quero que ela saca offline Contém net saca Sim Mas eu não preciso entrar na aplicação E se conseguimos Dar uma volta de fazer Então por exemplo Nunca vai existir mesmo uma aplicação Que está a correr o tempo todo Mas por exemplo Download Download É uma coisa que existe uma tarefa especial Só para fazer download Em que Se eu estou com uma aplicação ligada Por exemplo Tenho net Estou ligado na energia Ela vai funcionar E a aplicação até pode dormir O download Continua a correr O background task Está a fazer download Então para download É mesmo uma exceção Agora Todo o resto O que eu posso fazer É usar notificações Por exemplo Então Eu envio uma notificação E dizer Está aqui uma notícia nova Ele recebe uma notícia nova É criada na base de dados Daí a pouco eu envio uma nova notificação Está aqui uma notícia nova Então Tem que ser um servidor qualquer web Na net A enviar uma notificação Para cá Para o tablet Com a notícia toda Enviamos os dados Enviamos os dados Vamos enviando, enviando, enviando Ou pelo menos um link Ou um parâmetro Que ele possa depois fazer download Mas É rápido Nós temos ali dois segundos Para fazer alguma coisa E fazer o download daquela notícia E no meio de novo Julio Aliás Pois É Liz Está aqui uma noticia Em uma notícia Eu vou aprender Do novo Tive o hack A questão é justamente essa Se eu tenho um tablet mesmo Normal, que é como se fosse um PC Eu tenho o Metro e também tenho essa parte desktop Certo? Faço uma aplicação WPF, faço uma aplicação Simulite, faço uma aplicação Eu ia perguntar, é que ponto Todas as aplicações que eu faço em Windows 7 Podem comunicar ou não Porque talvez dizer que não deviam comunicar Se eu posso fazer uma aplicação em Windows 8 Depois comunico Com qualquer coisa de serviço Isso ainda pode Sofrer alterações O estado hoje é Eu se tento falar com o localhost, imagina Se eu quero falar com uma aplicação, justamente vou fazer um serviço qualquer WPF, certo? Para falar Hoje está bloqueado Se eu tento falar em localhost, ele bloqueia Se eu tenho dois tablets E aqui tem um serviço WPF E aqui quer comunicar uma aplicação Desculpa o Metro Aí funciona Entre dois PCs, entre dois tablets Ou entre um PC e um tablet, funciona Dentro do mesmo PC O localhost é bloqueado É uma regra Justamente para não permitir Que as aplicações consigam abrir um socket E a outra falar entre si Tudo isto do vídeo Foi o que eu imaginei Tenho LNA Tenho uma tablet Uma tablet não é limitada Não é um tablet à arma só É uma tablet de Windows 8 Do Lenton PC Um Metro Style Aplication Eu faço um servidor Lex, qualquer coisa Devia desenvolver-me um próprio E quero estar a servir Vou a casa de uma amiga Olha, vê lá este vídeo Estou a fazer transcoating Estou a fazer, sei lá E eu queria saber Como é que isso funciona Tendo em conta Todas as limitações Não ao nível do PV Porque isso depende do hardware E ninguém vai impedir Ter hardware por outros Mas ao nível das próprias Implementações em background Ou as limitações Que existem Em função disto da bateria E etc Nesse cenário Provavelmente E se temos um tablet Que tem a parte do Metro Que tem a parte da Stock Provavelmente A parte que faz o trabalho Mesmo em background Está no Windows Server Só está em uma aplicação da WPF Pronto O Metro é o nosso player Certo? Ele vai fazer o player dos vídeos E como é que nós fazemos A comunicação Por exemplo My Documents Tanto a aplicação Metro Quanto a aplicação desktop Ou Windows Server Tem acesso ao My Documents Certo? Então se eu gravar alguma coisa No My Documents A aplicação Metro também vê É uma forma Dos dois se comunicarem Eu faço o encode do vídeo O vídeo está pronto Coloca no My Documents Ele vai lá Abre tudo que tem no My Documents Para ver De vídeos E é o player Tem o player no Metro E o processador Tem o exemplo Plurisimplesmente Eu tenho que ter a minha aplicação Eu escolho um vídeo Da minha biblioteca E eu tenho que servir o meu vídeo Para a minha Xbox Para a minha Playstation 3 Para o meu qualquer leitor de LNA A aplicação tem que ficar aberta Tem que ficar aberta Tem que ficar aberta Isto dentro dos limites Se eu quiser que funcione em RT Sim, correto Se não Se não Se não Eu tenho um vídeo nenhum Posso fazer o que eu estou O que eu quiser Posso fazer o que eu quiser Posso fazer o que eu quiser Se eu estou a ver a aplicação A aplicação tem Tem toda a tensão E podemos Não tem problema nenhum Podemos usar Ok Mais coisas Antes de vermos a demonstração Eu aqui Nós sabemos a versão final Até a versão final A gente pode mudar um cara também O que eu queria mostrar aqui É uma aplicação muito, muito simples O que ela faz É só mostrar Essa parte da aplicação Deixar de funcionar Essa vez do tampado Está sempre com ele Que não está atualizado aqui Então eu parei aqui No 78910 E saí da aplicação Saí, certo? Eu vou entrar aqui numa outra Estou aqui distraído Tudo bem Vou aqui no meu gestor No meu destor Vou aqui nas minhas tarefas Nas aplicações E estou a ver aqui a minha aplicação A funcionar E afinal, olha Está suspensa Certo? E era isso que eu queria mostrar Então, podem reparar Que as aplicações desktop Continuam a funcionar Bem PowerPoint, Visual Studio Estão a funcionar bem Tudo que é metro Finanças Loja Tudo aquilo que é metro Está do mesmo Porque eu estou no desktop Certo? Então, essas aplicações Não estão gastando nada De recursos A não ser memória Estão em memória As variáveis continuam lá Elas continuam com o mesmo estado E se eu voltar lá Ele continua de onde para ele Certo? Então, eu tinha parado No segundo número 10 Certo? Sim? Então, vamos ver aqui Onde é que essa aplicação está Nesse momento Se nós formos ver Ela está no 23 Sim? Não sei onde é essa Na verdade Quando eu saio da aplicação Ele percebe que eu saio da aplicação Ele dá-me ali 10 segundos Aproximadamente Depois desses 10 segundos Ele vai lá e coloca a aplicação Para dormir Ainda são 10 segundos Que a aplicação continua Trabalhando um bocadinho E por isso que eu estou no 23 Mas estou mesmo parado no 23 E se eu entrar na aplicação agora Ele continua Dormindo em 3,30 E agora ela Agora ela continuou O timer continua A receber eventos Tudo mais Certo? Portanto Saio da aplicação Eu tenho 10 segundos ainda Para trabalhar um bocadinho E depois vou dormir Quando a aplicação É posta ali Nesse estado de suspenso E vai Vai ficar em pausa Nós decidimos um evento Que é o evento de suspending Nesse evento Nós podemos tomar uma oportunidade Como por exemplo Gravar informações do estado Gravar o que tem no formulário Fazer alguma coisa Antes de sermos sucesso Pode expressar mesmo Quando saio Não fazer sucesso É Como assim? É Quando iniciar Que saio Que saio Que foi 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 Tem que ser Utilizador A fechar A aplicação Então existem Várias formas De fechar A aplicação Um deles É o altf4 O altf4 Fecha a mesma aplicação E ela não vai ficar Suspensa Ela até que passa Pelo estado de suspenso Para disparar Para os eventos Mas ela é suspensa E já termina logo Tem esse outro gesto Tem esse outro gesto Que eu posso fazer Com o dedo Se tivesse aqui Um tablet Que é Agarrar na aplicação Em cima E jogar aqui Para baixo E a aplicação Agora terminou Mesmo Ou seja Ela passou De suspensa E terminou Já está E tem uma outra forma Que aqui do lado Que é agarrar Uma aplicação E fechar E estou aqui A fechar As aplicações Elas Suspendem Fecham Suspendem Fecham Suspendem Fecham Nós não conseguimos Induzir a suspensão Tem que ser Utilizador A sair Sim Ele faz isso Vamos entrar Aqui na Pode ser Na aplicação Da temperatura Aliás Pode ser Na minha aplicação Aqui Que é Então Estou lá Com um segundo Certo Saímos Do segundo Número 2 Ele vai dar Aqueles 10 segundos E Eventualmente Vai suspender Aqui a minha aplicação A qualquer momento A qualquer momento Entendeu O estado Está guardado Ou seja Nada Está perdido As variáveis Continuam Eu não precisei Fazer nada Em termos de programação Para isso acontecer Eu quando voltar Agora na aplicação Ela está parada Para casa No segundo 16 E eu não precisei Fazer nada Para guardar o estado Passar de suspenso Para running Não é preciso fazer nada O que pode acontecer É Utilizador VK Terminar a aplicação Ou O Windows Precisar de memória Porque eu abri aqui Mais 5 Visual Studios E CorelDRAW E não sei o que E ele precisa de memória E ele vai Tudo aquilo que está suspenso Ele vai terminando Conforme precisa de memória Nesse caso Perdi o estado E agora se voltar lá Não continua De 16 Porque teria que ser eu Aguardar isso Aí tinhas que ter Tal evento Exatamente Exatamente De suspenso Para running Eu não preciso fazer nada Ele faz sozinho Porque nunca chega Aperta do estado De terminated Para running É que eu preciso Ter o estado guardado A questão é Eu quando termino Uma aplicação Eu não sou avisado A aplicação não recebe Numa evento O processo acaba E já está Mas eu sou avisado Da suspensão Então o que eu tenho que fazer A boa prática é Se eu sou suspenso Se a aplicação Está a ser suspenso Tem que guardar o estado já Sim Pensa no pior Provavelmente ela pode ser Provavelmente não Existe a chance De ela ser terminada Então vamos guardar o estado já E se ele voltar Eu não uso o estado Que eu guardei Não interessa Certo? Quando a aplicação iniciar De novo Eu recupero o estado Faço isso A rotação de ecrã Não tem nada a ver Com suspensão E voltar Como há o problema Acho que é no Android No Android Se tu rodas a aplicação Ela para e volta outra vez Sim E é só rendering Não A disposição do ecrã Mesmo a orientação do ecrã Também é uma coisa Que tem que guardar Também é um estado Da minha aplicação Não O que eu digo é Android tem-se em horizontal Se rodares para vertical Acho eu que a aplicação para E volta outra vez Há ali um Não é? Só o view Pronto é que eu li alguns Que aquilo Aqui não Não temos que fazer alguma coisinha Deixa-me Eu já estava a fazer coisas Eu perdi coisas Que eu estava a fazer Uma das coisas que nós temos aqui É o simulador Nós podemos executar a aplicação na nossa máquina Ou podemos executar o simulador E agora Estou a correr a mesma aplicação Que o simulador Que simula um tablet E eu estou a correr isso Para poder simular aqui A adaptação Está aqui o simulador Está aqui a minha aplicação E eu aqui posso Executar as aplicações Que eu quiser Então estou lá Na aplicação de criatura Certo? Aquilo que eu estava a dizer Da orientação Portanto O que está a acontecer aqui Quando eu tento Mudar a orientação Do meu ecrã É disparado no evento E nesse evento O que eu faço É mudar a disposição dos controlos Ou esconder um controle E mostrar outro O que eles costumam fazer Aqui nos meus templates Basicamente é ter sempre Um grid view Para mostrar as coisas Na horizontal E um flip view Ou um list view Para mostrar as coisas Em horizontal Em vertical Então Eu sempre tenho dois controlos Um para cada orientação E depois Passo Troca Não chega a destruir A aplicação Não chega a sair Nenhum do que isso É só um evento Que é disparado E os controlos mudam de cima Então nesse simulador Nós conseguimos Testar a orientação Conseguimos testar aqui Diferentes resoluções Imagina como é que seria A identificação Com 27 polegadas Com 1 e 24 Conseguimos testar Diferentes resoluções Mesmo que o nosso Comprador não se for Isso não é um emulador Isso aqui funciona Numa máquina virtual Sem problemas Isso é um reboot Então tudo que eu fizer aqui dentro Eu estou fazendo Para a máquina Então tudo que eu fizer aqui dentro Eu estou fazendo Para a máquina Então já que estou aqui no simulador Era para mostrar isso mais tarde Mas já o mostro agora Deixa eu aumentar aqui Um bocadinho E vou aqui aumentar um bocadinho Minha resolução Para por exemplo 1.000 Então vou aqui Colocar essa aplicação aqui Para o lado E aqui tem a aplicação Ao lado E vou aqui abrir uma outra Pode ser essa Essa é uma exceção mesmo Em que eu tenho duas aplicações Que metam a correr ao mesmo tempo Nenhuma delas Nessas suspensas As duas estão a correr As outras todas São suspensas Mas é a única forma Que eu tenho que ter Mais do que uma aplicação A correr ao mesmo tempo Eles chamam isso aqui De Snap É a minha bio Snap E a minha bio Normal Da minha aplicação Certo? Então Sempre tem uma posição Isso aqui tem sempre 320 pixels E é o mesmo tamanho fixo Desse Desse gram E aqui eu posso Ficar com tudo o resto Que eu tenho disponível Certo? É a única hipótese Que eu tenho Esse aqui É o momento Da nossa aplicação Que nós temos que disponibilizar Nossa aplicação Tem que ser capaz De fazer isso Obrigado O que nós vamos mostrar Aqui nós escolhemos Certo? Nós podemos só mostrar Uma mensagem Desculpa Mas eu não tenho nada Para dizer aqui Mas nós temos Que a nossa aplicação Tem que ser capaz De ficar nessa posição Aqui Para passar na loja Então O que eu posso fazer aqui É trocar E dizer aqui Que afinal Eu quero inverter Eu quero que uma Fique no modo Snap E a outra Fique no modo normal Certo? É sempre assim Eu não consigo ficar aqui No meio Não é ponto É uma dos outros Sim? Chega o meu loot Vamos para o quadril Já Quase não tem tempo Vamos lá Conhecem a revista Programar Sim Quem conhece a revista Programar Todo mundo conhece Quase todo mundo Bom O objetivo Da previsão que nós vamos fazer agora Nos próximos cinco minutos Vai ser tentar mostrar As edições da revista Programar Numa aplicação Metro Então um catálogo Para algumas revistas Conseguir entrar em uma revista Conseguir ver os arquivos Que tem em uma revista Conseguir fazer pesquisa Dos arquivos que existem Encontrar a revista Que tem um arquivo Que eu quero Conseguir partilhar Uma revista que eu gostei Com alguém Enviar Ou por e-mail Para alguém Ou enviar Para o Facebook Uma coisa assim Que eu consigo Usar o recurso De partilha E Basicamente é isso Que nós vamos fazer Então Vou aqui criar um projeto novo Que é mesmo Para ser Desde o início Vou Escolher aqui C-chap Mas podia também Escolher o JavaScript E aqui tem os templates Todos O template mais utilizado É o Grid Que é para mostrar As coisas em forma Mesmo de um dashboard Um painel Com os itens todos Vou escolher esse aqui E vou chamar aqui Revista Programar Metro Já está E vou correr Essa aplicação Do jeito que O template vem E o template já vem Com isso aqui Já vem Como interface Que eu tenho Grupos Posso fazer Scruming Normal Cada grupo Tem uma série de itens Eu posso entrar Nos detalhes do item E posso ver os detalhes Posso voltar Eu posso clicar No título do grupo E ver Os itens do grupo Numa outra disposição Posso voltar Ou posso ir no item Eu posso voltar Posso clicar mesmo no item São três ecrães Um que mostra O ecrã inicial Com os grupos Separados Dos itens Um que mostra o detalhe De cada item E o outro que mostra o detalhe De cada grupo Sim? Já está metade feita A aplicação Ou não? Tem que colocar as capas Das reivindicências aqui E os anos aqui em cima Certo? Não há Muito o que fazer aqui Ok Vamos lá então Ver um bocadinho Desse dos meus Aplicação Então tipicamente O que nós temos aqui São imagens Que nós vamos usar Na nossa aplicação Temos uma série de classes Que eles incluem Nos nossos templates Para que nós Se quisermos Podemos modificar Então são classes Que nós precisamos Mas que eles acham Que nós podemos Querer modificar Então não quisermos Como parte do .NET Framework mesmo Nós vamos usar Bastante essas classes O próprio Visual Studio Está preparado Para quando nós Adicionamos uma nova página Herdar de uma dessas classes E tal Está bastante integrado Com o Visual Studio Mas nós temos a liberdade De poder mexer nessas classes E adicionar E tirar coisas Certo? E mudar comportamento Temos aqui Um sample data source Que é De onde estão a vir Aqueles itens de exemplo Que nós estamos a ver Aqueles itens Na verdade Aqui dentro Existem quatro classes Uma que representa Um item Uma que representa Um grupo Que tem Um grupo Que tem uma Coração de itens Um que representa É uma classe base Que o item Herda Já tem as propriedades Mais comuns Título ali Coisas assim Uma classe base E essa classe É a classe que Supostamente vai Buscar os dados Em algum lugar Com o cheiro Com o serviço Nós vamos mexer Basicamente nessa classe Para essa classe E buscar os dados Sim? Pode ser? Ok Item embaixo Temos as páginas Certo? Essa é a página Com os itens agrupados É a página inicial Da aplicação Essa é a página Com os detalhes Dos grupos E essa é a página Com o detalhe De cada item Exemplo Tem os controlos Que nós queremos usar Os grids Tudo mais Eu vou entrar aqui Na página inicial Então basicamente Se nós formos olhar Aqui para Puxo e controlar Aqui Exatamente Vamos olhar Para usar Para usar Temos aqui Mais ou menos Nossos itens Certo? Essa é a nossa Ecrã Temos aqui um grid Para mostrar o título E o botão De voltar Primeira linha Segunda linha Do nosso grid E aqui dentro Dessa segunda linha Temos um outro grid Para mostrar Os resultados Nós temos aqui A estrutura Da aplicação Tudo Um grid E um grid Certo? A especial E podemos aqui Ver Mais ou menos Como é que está A origem dos dados Que nós vamos Criar da tabina Depois Aqui embaixo O nosso grid Principal Com a linha Do título Com 140 E depois A linha de baixo Com todo o conteúdo Aqui As nossas colunas Do nosso O nosso Botão O botão De voltar O título Da página Portanto É um grid Para a primeira linha E aqui embaixo Temos um grid Com os itens Certo? Esse grid Tem que ir eventos Para quando nós Carregamos um item Para pegar para a próxima página O nosso template Ou seja A forma como que nós vemos Aquela imagem Aquele título Embaixo Está seguindo um estilo Que está aqui dentro Do nosso cheiro de estilos Que é o standard Qual é a coisa Template Nós vamos olhar Esse template Dentro do nosso Cheiro de estilos Que está aqui no command Standard styles Vamos procurar por ele Imagina que isso aqui É o nosso CSS Então nós temos aqui O nosso quadrado De 250 por 250 Certo? Com a imagem E aqui embaixo O título E o subtítulo Da nossa Da nossa aplicação Vou colocar o quadrado aqui Se calhar com Se calhar com 150 Pronto E Agora Temos ali Geravelmente diferente Certo? É o tempo Que está a ser usado Tudo bem? Só para fazer um tour Pela Aplicação Por último Temos aqui A aplicação O ficheiro principal Da aplicação Esse app Tem os métodos iniciais De quando a nossa aplicação É executada O principal método Para nós É esse primeiro aqui Que é executado Quando a nossa aplicação Arranca E a nossa aplicação Pode arrancar De várias maneiras Ou porque o utilizador Carregou ali Ou porque o utilizador Está fazendo uma pesquisa Ou porque recebemos Uma notificação Que veio na cloud Existem várias formas Da nossa aplicação Ser ativada Eu aqui tenho os argumentos Com esses argumentos Eu consigo descobrir Por que a minha aplicação Executou Um dos parâmetros Que nós temos aqui É o tipo da ativação Por que a aplicação Está executada São vários tipos Como podem ver Nós temos aqui Olha O utilizador carregou Mesmo no programa Porque ele está entrado Aconteceu uma pesquisa Alguém está enviando Dados para nós Estamos recebendo um ficheiro Temos vários tipos De motivos Para a nossa aplicação Estar a correr E nós vamos reagir De acordo com esse motivo Então se nós Sabemos que é Uma execução normal Nós vamos mostrar O ecrã normal Se nós sabemos Que recebemos um ficheiro Se calhar Vamos mostrar o ficheiro Vamos ter uma série De infos ali Naquele método Para saber qual O ecrã é certo E nós vamos mostrar Quando a aplicação É executada De acordo com o tipo De execução Sim? Ok Então Vamos começar agora A mexer um bocadinho nisso Então Eu agora estou a trabalhar Com a revista programar Portanto Vou aqui no meu data móvel Eu vou aqui nessa Nessa classe Sample data source E vou Para já Vou renomear tudo Que for sample Para magazine Na solução inteira E assim Já tem as classes Com o nome Do carinho melhor Continua A funcionar Tudo bem Mas já tem as classes Com o nome Do carinho melhor Convim reanomear Os ficheiros agora Mas pronto Não vou fazer isso Já está Tem as quatro classes ali No construtor Da classe data source Ali para baixo Eu tenho aqui Aquela parte Onde ele está Criando os dados Fictícios Certo? Aqui ele está Mostrando aqueles Três ou quatro grupos Com aqueles dados Isso aqui vai embora Não precisa de dados Fictícios Os dados virão aqui De um serviço Que nós vamos Chamar Eu aqui Tenho um serviço Da revista Programar É uma aplicação Aspenet MDC Normal E que Basicamente O que ela faz É dar-me Todas as edições No formato Que eu explico É o JSON Eu tenho aqui Essa URL Que posso Executar aqui Se calhar Vou executar aqui Num outro browser Para conseguirmos ver isso Vou pedir aqui As edições E é isso que eu estou recebendo Certo? Basicamente O ID De cada grupo O título De cada grupo Qual é a capa da imagem As informações da revista Cada registro Eu vou trazer E vou mostrar Como eu estou Basicamente Essa é a capa da revista Certo? Está lá Tem aqui os links Todos Os diferentes registros Dentro de cada Dentro de cada revista Tem diferentes artigos Cada artigo Tem um ID Então Cá está Quem foram as pessoas Que escreveram os artigos Dessa edição Então Essa Esse é o meu primeiro grupo De 2012 Esse aqui É o meu segundo grupo É o melhor É o mesmo grupo de 2012 Mas é na próxima edição Certo? Nada especial? JSON? Sim? Ok Então vou usar Esse serviço Eu também tenho esse serviço Disponível na Cloud Poderia usar o serviço Na internet Eu não sabia Se ia ter a internet Por isso fiz esse serviço Aqui Mas Nós podemos usar Por cada um deles Então vou fazer agora É no meu Não é nessa aplicação É no outro que nós queremos Exatamente Lá no meu data source Algúris aqui no final No final da nossa Aplicação Vamos criar um método Que vai lá na net Vai lá no serviço Traz o serviço Traz o JSON Processa aquilo Cria aqueles objetos Que nós precisamos Para fazer a tabina Para o ecrã E mostramos os serviços Sim? Fácil? Então vamos Uma coisa dessa assim Para já pode ser isso Esse método Vai ser um método Assim Porque nós vamos Carregar os dados Numa outra thread Lá está Para estar junto Para cumprir Com as regras do método E por isso Vou chamar esse método Qualquer coisa Assim Não é obrigatório Mas para não ter uma boa Trática Já sei que vou buscar Os dados desse serviço Vou fazer uma remissão Http simples Portanto Vou usar o Http Client E já está Ele tem aqui um método Para obter um string Eu passo para ele Qual é o url E ele devolve Qual é o JSON Só isso Ele já devolve o JSON Certo? E agora Podemos usar aqui Diferentes 80 formas diferentes De agarrar no JSON E transformar isso Para o objeto Podemos usar o data Compact ser laser Podemos transformar Num array Podemos transformar Num dynamic object Podemos Fazermos De várias formas Para nós acelerarmos isso Eu já preparei um caminho Para fazer É transformar Agarrar isso Eu agora vou transformar Isso num array Depois tem um código Que nós vamos usar aqui Que basicamente Faz um forage num array E vai preenchendo os objetos Todos com Aqui Eu agora vou usar A classe JSON array E o que o JSON array Vai fazer É um parse Do nosso JSON E passa a ter aqui As revistas Num array Com as propriedades todas Que eu posso aceler E agora O que eu vou fazer aqui É chamar o método Para criar Os objetos Os grupos As coisas todas Porque eu tenho um problema Aqui que ele está reclamado Ele não está conseguindo fazer o parse Tudo mais Basicamente Eu aqui estou a chamar o método Assíncrono E não estou a passar Uma callback Nada disso E estou a tentar Obter o resultado Se nós formos ver Se nós formos ver aqui O retorno desse método Ele devolve uma task Uma task Que no final De executar Devolve um string Certo? Os métodos assíncronos São sempre assim agora No nível 8 Ele sempre devolve Uma task De alguma coisa E se alguma coisa É o que nós queremos mesmo No final Certo? Então Essa task Quando terminar Vai me dar acesso A esse string Então eu podia fazer Uma callback E podia fazer Um código Super ultra complicado E ia funcionar Mas o que eu posso fazer É usar aquele recurso Novo lá O async await Então basicamente O que eu quero fazer É um await E dizer Vai lá Executa Quando terminar Dar-me a string Que é o resultado final Do task Mas para conseguir Usar await Eu preciso dizer Para o compilador Que esse método É assíncrono Para fazer isso Eu vou dizer Que esse método É assíncrono Certo? Basicamente é isso O compilador Sabe que esse método É assíncrono Vai gerar a callback Para cada await Que ele encontrar Ele no meio Sim? Ok Para que eu possa Dar algum controle Para quem vai chamar O meu método Para que ele possa Ficar à espera Da task Se ele quiser Ou para que ele possa Cancelar Ou outra coisa qualquer Eu vou Devolver uma task E assim Quem vai chamar Tem acesso A task Que vai ser criada Aqui Que vai ser Devolvida Certo? Então Eu aqui Posso Posso manter E aqui Foco meu No space Daí está E agora Vou lá buscar A minha cárbula A luz aqui Vou copiar Vou copiar E já Passamos Um bocadinho Para mim O que esse código Está a fazer É um for each Em cada um dos Itens do array Certo? E para cada item do array Vai criar um data item Vai preencher as propriedades todas Com os valores que vai encontrando no array Encontrou o uniquid Mete o uniquid Encontrou o título Mete lá o título Encontrou os artigos Os artigos vêm no array Vamos montar uma propriedade com os títulos todos Não é nada especial É só um for each Para processar aquele array todo E criar os grupos E criar os íntimos Certo? Ok Agora Chamamos essa função aqui Passando a nossa array Que nós obtivemos E Agora Só falta nós Chamarmos esse método lá Em algum sítio No início da aplicação É o ideal Certo? Assim que a aplicação arrancar mais ou menos Chamamos esse método Eu vou aqui no app E aqui A primeira coisa que ele verifica É olha Qual é o estado anterior Da nossa aplicação Ela já estava a correr? Sim ou não? Ou seja Estamos a voltar Do estado de suspensão Se estamos a voltar Já não precisamos fazer nada Certo? Portanto Redame Mostra o que tiver Porque o estado já está Qualquer coisa que estiver aqui dentro Ou seja Esse código de ouvido Só é executado Se a minha aplicação Tivesse sido por exemplo terminada E aí nesse caso Tem que ir buscar os dados Tudo de novo Então Aqui parece ser um bom lugar Para chamar Vamos chamar lá O nosso magazine DataSource Ok E Chamamos lá o método Ele é um método assíncrono Significa que eu Tenho duas hipóteses Posso passar uma cobra Ou posso se calhar Usar o wait Então vamos lá Esperar Mas eu quero usar o wait Se calhar esse método Tem que ser assíncrono Ah por causa já é assíncrono Posso usar o wait Não há problema nenhum Certo? Nem precisa ir colocar nada Então vamos lá Exemplar isso Ok Vai buscar os dados Chamou o serviço Nesse momento Tem o JSON Carregado em memória Certo? Transformou aquilo no array E depois Vai criar os grupos Nesse momento Já temos As revistas ali Aparecerem Não foi nada difícil Só temos que criar os objetos Do jeito que ele está Do jeito que o tempo Ele está Fazer No application Eu não preciso Eu poderia não colocar o wait Mas eu se calhar aqui embaixo Vou precisar dos dados Eu sei aqui embaixo Quero ter os dados A minha estratégia nesse caso é Eu vou carregar os dados E vou ficar mostrando O splash string Para o utilizador Assim que os dados carregarem Eu mostro o ecrã Já com os dados carregados Mas é uma estratégia Eu poderia executar essa função Sem o wait Deixar ele executar assim Continuar Mostrar no ecrã E dizer calma Que já estão abrindo os dados E depois quando os dados chegarem Não é obrigatório Sim Não é obrigatório Pode ser bom Pode ser bom Eu tenho que o controle Ele executa a síntoma E pronto E executa o som Não é recomendável Não é recomendável Que se faça isso Só em casos como este Diz-me este aqui Ou se não é E vendendo-las Qualquer coisa que é suposto Não dar uma resposta para trás Um return baller É que se pode usar Qualquer outro caso Este dia seria um Deu de ser taxa também Esse também Deu de ser taxa Esse aqui Para não criar função 5 Ele não retorna taxa? Não, não Estou dizendo o próprio One Ah, sim, sim, sim O próprio evento Pronto O OneLogic Sim, sim, sim Para quem dispara o evento Pode ser, claro Sem dúvida Já temos aqui Mais ou menos As revistas A cena carregada Do serviço Tudo bem Talvez tenhamos que ajustar Aqui os estilos Para funcionar Portanto Vamos aqui Voltar naquele Standard Styles Se calhar aqui O quadrado Da revista Colocamos aqui Uns 175 Mais ou menos E aqui Na parte do título De baixo Ao invés de 60 Para ficar Aquele quadrado cinza Colocamos uns 20 pixels Mais ou menos E já fica um bocadinho melhor É claro que Eu sei isso Porque já fiz a aplicação Umas 30 vezes E já sei que esses números São os números melhores A primeira vez Demorei vários minutos A fazer experiências Basicamente é isso Como eu estou usando Os mesmos objetos Que o template está preparado E está fazendo a data binding Eu já tenho Tudo a funcionar O item já mostra a imagem Corretamente Já mostra os artigos Corretamente Eu só preenchi As propriedades certas Portanto O template já O template continua A funcionar Como sempre funcionou Eu aqui Adaptei o meu serviço E criei os objetos certos Eu posso ver aqui E navegar nas minhas Listas Esse é um controle Diferente É um modelo chamado FlipView E o FlipView Está fazendo Data binding Com uma lista E o que ele faz É sempre mostrar Um item cada vez E nós vamos mostrando Ele vai Move next Já está O que não ficou bem ainda Eu teria que ajustar Eu não vou ajustar Mas pronto Teria que ajustar É quando eu entro Em um grupo Teria que ajustar O tamanho da imagem Ou os caras Mostraram uma imagem Diferente Ou talvez tirar a imagem Agora é muito interessante Mas estão todos a funcionar Certo? Fácil? Pergunta até agora Não? Ok Uma das coisas que eu posso fazer No Windows 8 É fazer pesquisas Então Eu estou aqui Estou aqui no meu Eclare inicial E começo a escrever aqui Calculador E automaticamente Ele começa a pesquisar Certo? Só no eclare inicial Notepad E ele começa a pesquisar E essa pesquisa Faz parte do sistema operativo E eu posso ir mudando de aplicações Então eu estou a pesquisar aqui Por serviços Eu tenho Aplicações relacionadas com serviços Tenho configurações Tenho ficheiros relacionados Talvez na loja Tenha alguma coisa relacionada Com serviços Então nós vamos Saindo da aplicação E entrando em outra Dentro do contexto de pesquisa E vamos fazer pesquisa Em diferentes aplicações Sim? Ok? Quero fazer uma pesquisa agora Então se calhar aqui Por MVC Na história não tem nada Mas talvez exista alguma coisa aqui Na internet Existe Talvez exista alguma coisa Na revista programada Cadê a revista programada? Não há Certo? A revista programada não aparece aqui Porque ela não sabe fazer pesquisa Eu preciso dizer Preciso declarar para o Windows Que eu sei fazer pesquisa Para conseguir aparecer nessa lista Como é que eu digo para o Windows O que é que eu posso E o que eu não posso fazer E o que eu sei E o que eu não sei fazer Manifest Manifest Então eu aqui no manifest Posso dizer assim Olha Eu aqui Sei fazer pesquisa Só isso aqui Já faz a minha aplicação Aparecer na lista Sim? Ok Mas não é só isso que eu preciso fazer Eu preciso também ter uma página Para mostrar os resultados Eu preciso também Tratar o evento Ou seja Quando eu receber um termo de pesquisa Mostrar o que não é certo Certo? Fazer a pesquisa Em primeiro lugar E mostrar o que não é certo Então nós temos um atalho Para fazer isso Esses três passos Mais ou menos De forma automática Então o que eu vou fazer Eu tirei aqui o search Vou aqui no meu projeto Vou adicionar um novo item Vou aqui selecionar o método E um dos itens que eu tenho aqui embaixo É o contrato de pesquisa E o que esse contrato de pesquisa Faz para nós é três coisas São três coisas Adiciona uma página de resultados Altera o manifesto Para permitir o search E já trata o evento Para abrir a página Quando uma pesquisa acontecer Certo? Faz isso sozinho para nós Vou chamar de search results paid Normal, sem um Já está Ele criou a página de resultados Ele automaticamente Alterou o meu manifesto E agora Eu já tenho o search lá funcionado E o que ele fez Foi alterar o meu ficheiro da aplicação Ele fez um overhead lá no final Para dizer assim Olha, quando acontecer uma pesquisa Vamos ativar a página de search results Que é a página que ele falou Incluir Vou colocar aqui um breakpoint Vou executar E agora Estou aqui Vou tirar esse breakpoint dos dados Ele carrega os dados Vou fazer uma pesquisa Vou pesquisar aqui para o MVC E agora A aplicação que está selecionada Está lá para baixo Mas Já é revista programada Sim? Vou pesquisar para o MVC Disparou o meu evento Nos argumentos Eu consigo saber o que ele está a pesquisar Certo? E estou a ativar a página Ele vai ativar a página Vai mostrar a página Aqui Tudo bem Vai esperar os eventos todos E eu tenho a página De resultados Que ainda não está a mostrar nada Porque eu não fiz a pesquisa Mas pronto O workflow já está montado Certo? É só uma questão agora Eu vou fazer a pesquisa Obter os itens E fazer datamining Sim? Ok Dentro da nossa página Aqui em resultados Que é aqui Nós temos dois eventos Muito importantes Temos aqui o load state Temos aqui embaixo O save state Já chegamos lá O load state Basicamente é carregado Ela não implementou Mas podemos ver o override O load e o save O load Quando a nossa aplicação Precisa carregar o estado O estado terminado Certo? E o save Quando nós Sabemos que a aplicação Vai terminar E queremos gravar o estado São os eventos Basicamente Estou a sair da página E entrar na página Certo? Então No load state Nós temos aqui O que o utilidor está a pesquisar Certo? Se calhar aqui Eu vou transformar Isso aqui para minúsculo Para ter mais chances De conseguir encontrar O que ele quer É a minha lógica Aqui ele tem mesmo um todo A dizer Olha Aqui é o lugar certo Para fazer a pesquisa Aqui que nós vamos fazer a pesquisa Certo? É mesmo aqui Que nós temos que fazer a pesquisa E o que nós estamos a ver aqui embaixo É aquilo que é utilizado Por esse template Não significa que nós temos que programar assim Mas é aquilo que vem Para nós Basicamente Todos os grids Estão associados Ao nosso default BioModel Que é um objeto Que pertence a cada página Cada página Herda de um ficheiro Chamado layout Aware Está aqui Vocês estão a ver Essa página aqui Todas as páginas Por padrão Mesmo template Herda de layout Aware Page E o que essa página tem É uma coleção de bioModel Onde eu coloco as minhas coleções E faço data binding E outra coisa que ele tem São os eventos Para perceber Quando acontece Coisas desse tipo Disparo os eventos todos Para mim E depois posso reagir Eu não sou obrigado A usar essa página Mas pronto Ela já tem uma série De coisas prontas Então Eu aqui Basicamente O que tenho que fazer É devolver Um bioModel qualquer Para essa coleção Para o data binding acontecer Só para vermos Como é que está Funcionando o meu Xaml Eu vou aqui Vou achar O meu grid Com os resultados Está lá para baixo Então aqui Esse é o meu grid Dos resultados Certo? É aqui que aparecem Os itens todos Dos resultados O data binding Está a ser feito Há um Results Biosource E é um resource Daqui Dessa minha página Lá em cima Eu tenho Esse resource Preparado E ele está Fizendo Data binding Para uma coisa Chamada Results Certo? Como nós conhecemos Essa página Sabemos que ele era Daquela default Daquela layout A web page Nós sabemos que Results É o nome Da chave Da coleção Certo? Isso é É só depois De programarmos um bocadinho Que aprendemos Essas coisas Mas o que importa Para mim agora Nesse momento É que chama-se Results O que significa Quando eu fizer A pesquisa Eu sei que eu tenho Que devolver Uma coleção Com os itens Para Results Certo? Aqui Vão os itens Que devem aparecer Naquele Painá Fácil? Ok? Então é É uma convenção Nós apanhamos de ele Aqui é A nossa Query Qual é a tédia De pesquisa Que nós queremos Usar agora Podemos chamar Um serviço Serviço De ver os resultados Podemos agarrar Naqueles dados Que temos em memória Que já estão Aparecendo no ecrã E filtrar aqui Isso Para irá mais fácil Então eu vou Chamar aqui Meu magazine DataSource Eu tenho aqui Um método Chamado Obter os grupos Get groups Eu quero obter todos Esse método Também foi gerado Por um template Eu não criei Nada nisso E o que ele vê logo São os grupos todos Então é uma coleção Com todos os grupos E cada grupo Tem uma propriedade Items Com os itens todos ali Fazemos a pesquisa Para cada grupo E depois para cada item E ou tem Um item que eu quero Colocamos aqui as condições Por exemplo Se o título Tiver O que eu estou a procurar O que eu estou a procurar Está aqui Tudo bem Ou então Se calhar Se a propriedade Onde estão Os artigos E eu sei que está aqui Porque eu coloquei Pronto ali Se o contents Possuir aquilo Que eu pergunto Aqui a nossa clé Para fazer a pesquisa Tudo bem E o que eu tenho resultados E pronto Sabemos que temos Que devolver isso Para cá Para de fazer o altamining Sim Claro que isso está funcionando Por quê? Porque eu estou a usar Os objetos do próprio template Estou a fazer o filtro Nos objetos do template Então eu vou ver objetos Do deep items Só por isso que funciona Não parece mágico Então vou agora pesquisar aqui Uma revista de MPC Estou a ver as revistas que estão com MPC Vou pesquisar aqui as revistas As revistas com o Ruby Aqui Então as revistas com o Ruby Por aí vai Não sei se você tem revistas aqui Vamos ver Mas tem Falhou Nós perceberam a ideia Está a funcionar Tem muito mais coisas Que nós temos que fazer agora Por exemplo Nesse momento Esse item aqui Não tem nenhum evento Para tratar o clique Nada funciona Eu tenho que fazer nada O que eu teria que fazer aqui Tratar o clique De cada evento E fazer um navigate Para mostrar a página Que eu quero Tem alguns detalhes Tem uma outra coisa Que ainda não está funcionando Bem que é o seguinte Se eu estou na aplicação E estou fazendo uma pesquisa Está tudo funcionando É MPC Vixe Agora se eu saio da aplicação E a aplicação deixou de executar E eu estou fazendo uma pesquisa Por MPC Estou aqui Vou na internet Vou na store Vou em vários sítios E vou selecionar a aplicação Da revista programar Que está aqui Ele ativa a aplicação E isso já não funcionou Sim? Vamos fazer Um resultado de pesquisa Desenvolvimento Imagina um cenário Eu queria Fazer uma pesquisa Diretamente Para divulgar Uma pesquisa De modo E mostrar Outros dados De um drive Que não pode estar Sem dúvida Assim que a minha aplicação É ativada Aqui Eu estou a mostrar Um ecrã que é meu O Windows já Desde que nós Tratamos o evento E mostramos o ecrã O que nós fazemos aqui Agora é conosco Certo? Eu poderia Ter uma mensagem Agora E está fazendo a pesquisa O Windows já nem sabe O que eu vou fazer mais Ele só ativou a aplicação E depois O código é nosso Perceberam que eu não estou a ver resultados? E eu não estou a ver resultados Por causa daquilo que nós fizemos Do carregamento dos dados ali No application Os dados são carregados aqui No início da aplicação Certo? Mas nós não passamos por aqui Quando acontece aquela pesquisa Então Ele está a ser disparado Desse evento diretamente E ele assume Que os dados já existem Então o que eu precisaria fazer aqui É carregar os dados aqui também Chamar a rotina Que carrega os dados Aqui também Ou seja Eu teria que na verdade Verificar aqui os parâmetros E ver Qual foi a razão Da ativação Se foi uma ativação Por search ou não Se foi um search Que eu tenho que recarregar os dados Porque eu sei que não estão Na memória ainda Tem algumas coisinhas Que nós temos que fazer Mas já percebeu Mais ou menos a ideia O que nós temos O que nós podemos fazer aqui É utilizar sugestões Então Eu aqui vou pesquisar Caio Não encontrei nada Vou na loja Também não encontrei nada Mas se calhar aqui Vou pesquisar Então haver aqui Sugestões possíveis Isso nós podemos também Ter esse tipo de complemento Na nossa aplicação Cada vez que o utilizador Digita uma tecla A aplicação Que está ativa Recebe um evento E nesse evento Ela pode devolver sugestões Sim? Ok? Então vamos fazer isso Na aplicação portuguesa programada Rapidamente Tem tempo, Bruno? Mais ou menos? Cinco minutos? Quinze Quinze? Vamos aqui na nossa Aplicação Na minha mensagem da aplicação Pode ser ali Depois de pegar os dados Mais ou menos Então Aquele paráquio Que nós estamos a ouvir aqui Chama-se SearchPen Certo? E o SearchPen Que eu tenho aqui Vou obter uma referência Para ele E ele tem um evento Chamado Reciso de sugestões Certo? Esse evento É disparado Cada vez que eu dito Uma tecla ali Nesse momento É que nós Devolvamos sugestões E eu aqui nesse evento Tenho argumentos E esses argumentos Eu posso Aqui no meu Quartext Saber o que foi pesquisado Por exemplo E agora E agora Eu posso aqui Por exemplo No meu argumentos Enviar Uma sugestão Vamos sugerir aqui Por exemplo Entity Fremor E agora Independente do que o disfremor Digitar Ele vai sugerir Ents Fremor Certo? Vamos só fazer diferentes Se por acaso Começar com ele Então mostrando o disfremor Então mostramos o disfremor E sinal Mostramos Calhar aqui Cxar Corremos o view Vamos lá fazer uma pesquisa Aqui Cxar Qualquer coisa que eu dito Ele faça sugerir Cxar Ents Fremor Cxar Ents Fremor Assim que eu carrego Ele faz a pesquisa E passa aquilo pra nós É um tipo De um autocomplente Sim Última coisa É a partilha Então Eu estou aqui Na minha aplicação Entrei nesse Na webpd Gostei desse artigo Sobre o mvc E achei que ele era interessante Queria mandar isso pro e-mail Sim Pro e-mail que eu faria Copiava Abria a aplicação do e-mail Colocava lá Certo? Nada especial Mas aqui Eu posso simplesmente Dizer que eu quero partilhar E agora eu vou mandar pro Davi E o Davi vai receber O artigo da Wikipedia Com o mvc Não precisei ser da aplicação E que eu partilho Certo? Mais ou menos Na verdade O que eu gostei Foi desse primeiro texto aqui Isso aqui Define o que é o mvc Portanto Vou partilhar Esse texto com o Davi E que você está no Davi? Pronto? Não tem aqui o meu mvp configurado Mas tudo bem Mas deixa eu voltar aqui E fazer Selecionar Fazer esse É só o texto que eu selecionei Essa é a diferença Certo? Mas é porque a nossa aplicação Está a perceber o diferente Com o texto E agora? Vou na revista programar Estou aqui na revista Gostei dessa revista aqui Achei que era uma revista interessante Quero partilhar com o Davi E pronto A aplicação não está preparada ainda Falta programarmos isso Sim? Pronto Então O share é contextual Cada ecrã pode partilhar O que o programador escolher Então Nesse ecrã dos detalhes Eu vou partilhar os artigos Daquela revista Em que eu estou aqui no momento Vou programar nesse ecrã Quando eu estiver aqui Nesse ecrã principal Não vou programar nada Porque eu como programador Acho que nesse momento Não faz sentido partilhar nada Mas podia querer Me escolher Quando ele estivesse aqui Partilhar todas as revistas possíveis Quem decidiu que vai ser partilhado É o programador Que desenvolve a aplicação O botão de share aparece Ou a minha esquerda aparece Sempre aparece Mas olha O que acontece é ele dizer Olha A aplicação não está preparada Para fazer share Só isso Certo? Eu tenho aqui 10 minutos Vamos lá Indomendar o share Vou aqui nos detalhes Vou aqui Naquele evento No load state Que é o nosso evento inicial Nossa anúncia que vai carregar Eu aqui tenho o item selecionado Sei qual é o item Para nós fazermos partilha Nós vamos usar uma coisa do Windows Que é o data transfer manager Vamos obter uma referência Para esse senhor Ele tem aqui um evento Data requested E esse evento É disparado assim que o utilizador Carrega no share E aí nós Sabemos que ele está querendo Partilhar alguma coisa Nesse evento O que nós temos que fazer Basicamente é Pelo menos Dar um título E dizer Alguma coisa que nós queremos partilhar Ou uma imagem Ou um texto Ou um HTML Ou um RTF Algum conteúdo de partilha Obrigatório Um título E um formato de alguma coisa Ou seja Um conteúdo Em algum formato Qualquer Então Eu aqui tenho esses argumentos E nesses argumentos Eu vou aqui no meu request E vou aqui no data Vou aqui nos properties E vou no título E o título Nós colocamos o que nós queremos partilhar Isso é obrigatório E depois Args.request.data.com Set text Ou set html Ou set image Ou set qualquer coisa dessas Cada um dos formatos que eu quero partilhar Sim Em esse caso é text Set text E aqui vou colocar O texto que eu quero partilhar Basicamente é isso que nós vamos fazer Então Preciso obter uma referência Para o item selecionado Eu sei que o item selecionado Está aqui no meu cliente Que é o meu item Que eu estou a ver nesse momento Então Obtemos um item Para cá Esse senhor aqui É um object Portanto tem que fazer aqui um guest É o data Não É o magazine Data item E agora Tenho já o título Certo E agora no set text Posso Aqui O item.content Posso Até lá Colocar um texto qualquer Aqui Artigos Presta Inicião E Já está Certo Mais ou menos isso Vamos correr isso aqui Entrei em uma revista que gostei Vou partilhar Então Ele está a ver As aplicações Que suportam receber texto Porque foi a única coisa que eu exportei Como eu exportei texto Essas são aplicações que recebem texto Então vamos selecionar aqui de novo o David E o David vai receber os artigos todos Foi isso que eu enviei aqui na descrição Tinha Colocar aqui quebre-de-linhas e coisas assim Não fiz Mas poderia colocar E vai receber aqui o David Esse conteúdo Certo Basicamente é isso O que eu poderia fazer Se eu quisesse Era partilhar mais coisas Eu não preciso partilhar só um formato Eu poderia aqui fazer um Alex Certo Bitmark E poderia colocar aqui A imagem da minha revista E aí estou a partilhar o texto E estou a partilhar a imagem Basicamente as aplicações que aparecem lá São aplicações que você consegue receber Pelo menos um deles E depois Na verdade O pacote de dados Que as aplicações recebem Vai com tudo Vai com a imagem Vai com tudo que nós enviamos Depois ela lá dentro escolhe E dá a prioridade para aquilo que ela quiser Se ela gostasse Basicamente lá dentro da aplicação que recebe Tem um if É dizer Tem uma imagem Tem Então eu prefiro Fiche Ah não tem uma imagem Mas tem uma URL A aplicação que recebe Não escolhe Pode usar dois Sem dúvida Fazendo montagem Sem dúvida Mas o importante é Nós aqui podemos mandar os formatos que fizermos E a aplicação sempre recebe tudo O único detalhe é que as aplicações que aparecem aqui São as aplicações que conseguem receber aquilo que nós importamos É só isso Esse é o único detalhe Já acabei Esse foi o share Tinha mais coisas A que eu não consigo partilhar A que eu não consigo partilhar Mas aqui Já consigo Essas aplicações suportam o texto Cada uma faz o que quiser com ele O WordPress agora se calhar Vai agarrar no texto que eu enviei E vai partilhar no meu blog Agora tem um artigo no meu blog Que tem aquele texto Cada aplicação faz o que quiser O share Basicamente Não serve só para partilhar coisas com as pessoas Mas serve para partilhar informação de uma aplicação para outra Então imagine que eu tenho Faço o share da revista Programar E seleciono uma aplicação que gera PDF Essa aplicação não vai enviar nada para ninguém Mas vai agarrar na informação que recebe e transforma em PDF Certo? Eu posso usar o share para transformação de informação E não só para partilhar de coisas para alguém Mas para agarrar nisso agora gera meu zip Agarrar nisso gera meu emprego Posso fazer o vídeo zero É a única forma das aplicações métricas falarem umas com as outras Porque tem minas no meio Eu preencho o pacote de dados Deixo disponível e outra aplicação recebe Vocês percebem que o utilizador é que seleciona a aplicação E eu aqui não tenho hipótese Isso aqui é do Windows Sim? Certo? Eu consigo saber qual foi a aplicação escolhida Mas eu mesmo não consigo Eu seria eu a partilhar para uma delas Não posso fazer isso O máximo que eu consigo fazer é abrir esse ecrã Quem clica ali na aplicação é o mesmo utilizador Já cabe a aplicação Tem mais coisas que nós poderíamos fazer Por exemplo Poderíamos implementar sugestões de resultados É um dos recursos que nós temos Ao invés de sugestão de termos de pesquisa A vez de mostrar Eu acho que você está à procura dessa revista aqui Mostrar o ícone da revista Nós podíamos fazer caching das informações Para não ficar fazendo download das capas todas Toda vez que vem para uma aplicação Se não é o suposto é caro Nós vamos ter pessoas com tablets usando 3G E cada vez que vem para uma revista programar Ele tem que fazer download de não sei quantas capas Para as capas todas Fazer caching dessa informação que eu estou fazendo Eu podia gravar qual é a revista que ele dava a ver Para quando a aplicação fosse suspensa E ele voltasse para a aplicação depois de um tempo Se a aplicação tivesse terminada Ele voltar para a revista dele e tal Tem uma série de coisas que nós poderíamos fazer Para tudo funcionar E se eu tentar pegar a aplicação e girar Ele vai funcionar A aplicação vai tentar se reajustar Mas eu vou ficar com os espaços em branco Porque eu não estou utilizando Porque eu não programei os dois controlos Para se reorganizarem E tem bastante coisa para melhorar Mais umas 5 horas Então Próximos passos Temos aqui uma série de sites importantes Isso fica disponível também Nos nossos web chat O web.windows é o site principal Tem download de tudo O que nós podemos ter O blog do Windows Store É interessante para nós vermos As regras E os posts que aparecem Nós são interessantes A dizer Problemas que nós podemos encontrar Na hora de publicar E por que as aplicações São rejeitadas na maioria das vezes E no meu blog tem um link Bastante interessante Se vocês forem lá ver Que são exercícios de como construir uma aplicação São nós exercícios Com esses passos todos Agora vamos buscar os dados Agora vamos mudar a orientação E ficar, né? Para aquilo funcionar Agora vamos implementar o search Agora vamos implementar o share Tudo isso que nós fizemos aqui hoje Lá tem explicado Passa fácil como é que se faz aquilo Tanto em XML como em HTML Não é tanto Dá para fazer os dois Mais coisas As aplicações vão ficar disponíveis Na maioria das vezes Na loja do Windows Mas não é obrigatório Eu posso ter uma aplicação na minha empresa E a aplicação funcionar Só nos tablets da minha empresa E não chegar Eu não entrei para o Microsoft Essa aplicação Eu instalo dentro da minha empresa É normal E a vossa aplicação Se vocês tiverem a pensar Em fazer a aplicação para o Windows 8 É um mercado interessante Parece que é diferente do telefone O telefone é uma coisa Que a Microsoft está ainda A tentar chegar lá A tentar competir bastante E no Windows 8 Se calhar é um bocadinho diferente Porque já temos ali Não sei quantos milhões de pessoas Com o Windows 7 Provavelmente vão ligar para o Windows 8 Muitas delas E vão ter as torres Disponível E podem querer comprar a aplicação Não vão precisar comprar um telefone Ela já tem um computador Vão comprar o Windows 8 Que vão lá Com 40 dólares Ou o quê Não quero interesse Não lembro E podem ter aquilo a funcionar Se quiserem ter uma aplicação A funcionar Publicada na história Agora em agosto Falem com esse senhor Com o Tiago Ele está à procura de pessoas Que queiram publicar aplicações Mesmo a sério Além desse teste Da loja abrir Para o público em geral Então é uma oportunidade Interessante Se quiserem fazer isso E ele dá apoio Mesmo em termos de design Não ele próprio Mas ele tem uma empresa parceira Se nós tínhamos como dúvidas Ah não sei bem Como desenhar a aplicação Eles ajudam com isso Dúvidas mesmo técnicas Eles também ajudam com isso Se a aplicação for realmente boa Está anotado o e-mail do Instituto Tiago Por último Temos um evento agora Na próxima semana Não sei se já viram Se alguns de vocês vão participar São quatro dias de eventos Basicamente Um dia inteiro de sessões Mais ou menos Como vocês viram agora Mas em mais profundidade Uma hora só sobre search Uma hora só sobre... Cada um desses passos Que nós fizemos a correr aqui É uma hora sobre cada um desses Em detalhe Misturado um bocadinho HTML com o exemplo Aqui é um dia inteiro Só sobre o design Como desenhar as aplicações As regras As boas práticas E coisas que devemos fazer E o que podemos fazer E o que podemos fazer E o que não podemos E aqui Vamos sentar Cada um traz o seu portátil Em uma sala E vamos fazer uma aplicação O dia inteiro Das nove às seis A construir uma aplicação Chegar no final do dia E ter uma aplicação A funcionar Com quase todos os recursos Que nos oferecem Esse é em XML Esse é em HTML Aqui é um evento aberto Vai ser aqui nesse auditório Está aberto Aqui as inscrições São um bocado limitadas Porque vão ser Numa sala do laboratório Tem que mandar um e-mail E explicar Por que eles deveriam escolher você Para reconhecer Que vale a pena Umas coisas Tome uma calada Existem alguns exames De certificação Sobre o Windows 8 Estão disponíveis Se vocês quiserem fazer É uma alternativa interessante Existem três exames Para quem quiser Ter a certificação Em Windows 8 Na parte de HTML E mais outros três exames Em C-Chark Podemos fazer só três Ou só os outros três Podemos fazer os seis Esses exames agora Nesse momento Estão em uma fase beta E por estarem em beta São gradidos Normalmente Cada exames Descusta 140 euros Se quiserem fazer Manda um e-mail Para mim Eu dou-vos um código bonito E podem se inscrever De graça no beta Até o dia Alguns deles Até o dia 2 de agosto Alguns deles Até o dia 23 de agosto Depende do exame Enfim, rápido Sabe São mais meus exames Mais coisas Mais questões Zero minutos Dá até para uma questão Nunca usaste um parallel for each Por exemplo Alguma recomendação Alguma que tenha a ver com isso Tudo normal Tudo normal Mas é Fazer um sessão Não, às vezes Não, às vezes O que há a ver Por exemplo Relativamente a baterias Ou qualquer coisa assim Do género Quando estamos a trabalhar Com o contraste Onde estamos a usar As tasks Que não é mais a TPM Então não há problema As aplicações metro Quando tem aquela suspensão De 10 segundos Aqui da cópia De 10 segundos Se nessa aplicação Antes dela ser fechada Ou seja Ela ficar suspensa Eu respondia Uma pergunta Nela própria Naquela tinha que enviar o pedido Ele dá uns 10 segundos Depois de Dar a resposta Ou ao mesmo tempo De já a mesma resposta Ele cancela Faz a resposta Ele não chega a cancelar Ele faz uma pausa Nada é cancelado E só Não envia mais Cíclos para baixo Mesmo que seja a mãe Mesmo que seja a mãe Do envio Ele não está olhando Para o que o senhor Pode lutar fazer Ele vai no seu processo E diz assim Eu não vou mais dar atenção Para esse processo Breakpoint Breakpoint É como se fosse É como se fosse Não Para de dar atenção Eu saí da aplicação E já começo a contar Os 10 segundos Passados os 10 segundos A aplicação vai parar Onde estiver Não interessa O que ela tiver a fazer Ou vai parar Só agora o que o dia Está para controlar Forçar mesmo O seu teste terminar E depois é que faça A suspensão 10 segundos A suspensão É claro que Certeza que daqui a um tempo Quando encontrar algum fachado Para um register qualquer Que consegue-se dar a volta a isso E a programação Não há nada Para mudar esse comportamento 10 segundos depois Ele vai E termina Mais perguntas Mais perguntas Lá está Como ela não está Sempre a correr De vez em quando Ela tem um tempo 2 segundos Vai lá Vai buscar as próximas Aventas Nesse momento Uso um pouco A interface Metro Somente para exemplo Vai fazer a possibilidade Para utilizar um frame Para utilizar um frame Para utilizar um frame Qual? 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 Qual é isso? 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 Ah, das duas aplicações de ameiro? Sim Sim, é uma aplicação nova, ou seja, a aplicação que está aqui é um executável, e não há particularidades com o Outlook, com o Outlook, com o Outlook, com o Outlook, com o Outlook. O Metro usou bastante pouco, entro na história, de vez em quando tem aplicações novas, para comprar, para comprar, para comprar, para comprar, para comprar, para comprar o Outlook. Perfeito. Na história, as aplicações é só o Metro ou tem-se das convencionais também? Não. Mais ou menos. Para nós, seres normais, Metro só. Alguns parceiros assim grandes, grandes aplicações, vão ter a aplicação disponível lá na história para viver, disponível no catálogo, não vamos instalar a partir da história, vamos poder ir para o site e fazer download, tudo assim, mas só grandes empresas de software que vão aparecer na história. Ou seja, tu basicamente, acho que vai comprar o CRI da aplicação à história, digamos assim. Mais ou menos, mais ou menos, mas sim, poderia, mas não é para qualquer empresa de software, é só para os grandes parceiros deles. As aplicações, desktop. Aplicação média, qualquer pessoa consegue me ver no Store, tem que ter uma developer account, para ter developer account tem que pagar a mesma taxa anual. Agora, 100 mil reais são 37 euros, e pronto, por ano, e podem publicar essas aplicações. Há aplicações, podem ser gratuitas, ou podem custar até 999 dólares, é o preço máximo de proteção. São 30 por ano para ter a Store do Windows? 37 por ano, para ter a Store do Windows, nesse momento. E mudaram os preços para o Windows Phone? Não sei. Era 99 dólares, não é? Não sei. Eu registrei na Store agora para ir a 3 ou 4 quilos da do Windows e a taxa que eles queriam cobrar era 37 euros. E o melhor obrigar a conta para a JOL, na América, e o primeiro achou o outro. Eles pediam o termo de preço, que eu meti o meio de RER. Se quiseres cobrar, eu tenho que te cobrar. Tudo? Foi na hora. Assim que eu registrei, eles aprovaram logo a Store, que tem na Windows Phone. Tem que ter um processo de geotroestes, temos que engajar um pouco menos. Nesse caso, se nós somos individuais, pessoas de geotroestes, está aprovado logo. Desde que tenha um cartão de crédito social, está aprovado. Se formos uma empresa, aí é o processo normal do geotroestes. Mais uma? Não? Olha, ficam aqui os patrocinadores, que está claro, nós vamos já ver os sorteios. Tem que ter muitos sorteios, se quiserem ficar um bocadinho. Renan e os próximos a gente estão cá. Está aqui os contatos. Bruno, se quiser, fazemos o sorteio então agora. Ok. Sim? Uhum. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.